Salve, salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos falar de Gonçalo Ramos. Vai vingar. Tá começando a surgir alguns burburinhos e com razão. E também vamos falar de Osmani Dembélé no PSG. Vê o vídeo até o final. Cara, teve algum ponta que eu fiz um vídeo falando que, ah, tá jogando muito e tudo mais. Aí teve um cara que comentou assim, ah, esse ponta aí é o Dembélé que deu certo. Aí eu... Ué. Cara, o Dembélé tem uma Copa do Mundo. O PSG, existe, cara. O pessoal, existe. Eu sei, rapaziada. Mas é bom dizer o óbvio. O futebol não foi inventado seis meses, um ano atrás não, tá? Tá vendo essa Copa aqui da Alemanha? Que ele ganhou pelo Borussia Dortmund com o Tuchel, eu acho. Foi com o Tuchel. Ele carregou, tá? O Dembélé, um dos melhores talentos que eu vi nos últimos tempos, surgir. Surgir, tá? Surgir. Vocês acham que quando o PSG foi lá comprar ele no Barcelona, o Xavi tentou manter ele de todas as formas? Por quê? Eu concordo que ele é um cara que começa muitas jogadas bem e termina 99% errado. Ele, como até tá no título aí do vídeo, ele é o grande e se... E se ele finalizasse melhor? E se ele tivesse uma tomada de decisão melhor? E se ele fosse sempre saudável? São vários grandes e se... Agora, quem vê o Dembélé regularmente, não é esses bêbados de Twitter e os profetas do acontecido, sabe do que eu tô falando, cara. Ele tem um contra um imoral. No jogo de ontem, a zaga, o sistema defensivo do Mônaco não achou ele. Quando ele tava pro lado pra pegar, velho... Então, cara, como assim? Três vezes campeão da Espanha? Taça da Espanha? Copa do Mundo? Taça da Alemanha? Como assim o Dembélé deu errado? Cara, esse título aqui, ele carregou. Cara, eu pensei, mano, depois vocês peguem... Gente, pelo amor de Deus. Peguem os vídeos do Dembélé na época do Borussia Dortmund. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Cara, o Dembélé tinha muito hype parecido com o Vinícius. Aí, obviamente, o fora de campo dele não era tão bom. Aí veio pra Barcelona. Muito caro. Expectativa. Começa a se bichar. Ele teve ali... O empresário dele também não é muito... Colou que se cheire. Existe um mundo de polêmicas ali ao redor do Dembélé. E, cara... Mas, enfim. Vamos falar mais dele ali. Mas, cara... Esse tanto de taça aqui é um jogador que deu errado na carreira? Se isso aqui deu errado, o que é dar certo? Entendeu? Mas, enfim. Deixa o like, por favor. Deixa o like se gostar. Se inscreve no canal, belezinha? Enfim, rapaziada. Paris Saint-Germain ativou a opção de compra. Isso aqui já estava tudo apalavrado. 65 milhões de euros mais 15 de bônus. Ou seja, um pacote de 80 milhões de euros. Pelo que ele jogou do Benfica, é um valor justo. Agora, realmente, cara, a adaptação dele no sistema do Luiz Henrique vai ser complicado. Vai demorar. Ou vai demorar ou simplesmente não vai dar certo. Ontem você vê que quando entra um 9 de mais movimentação, o Lomuane, o time já dá um up. E essa parte do Gonçalo Ramos, de sair da área, foi um negócio que ainda é uma questão que ele precisa melhorar. E é uma coisa que ele começou a melhorar, mas ali já na reta final dele do Benfica. O Roger Schmidt já estava trabalhando isso nele. O Gonçalo Ramos, ele é uma águia dentro da área. A bola precisa chegar para ele, e não ele buscar a bola. A bola precisa chegar nele. Você vê, ele é um cara que sente cheiro de sangue na área. Correndo, ele bateu roupa, ele está lá atento. Ele é uma águia. Sempre vai estar bem posicionado. Agora, esse sair, o jogo mais, o jogo associativo ali, a movimentação ainda é algo que ele precisa melhorar muito. Entendeu? Então, é uma coisa que está levantando dúvidas na França. E eu fiquei pensando... Eu até comentei no vídeo do Chelsea, cara, se continuar desse jeito, eu acho que o PSG vai pelo menos pensar em emprestar ele. Agora, está cedo, está cedo ainda. Novamente, você sair do Roger Schmidt e vai para o jogo posicional do Luiz Henrique é um baque. Outra coisa, você tem que jogar mais ainda para o coletivo, porque você tem o Mbappé do lado. Você tem que se doar mais para o coletivo. Então, é uma adaptação, é um sacrifício. Existe tudo isso por trás. Mas, agora, a adaptação dele vai demorar pelo menos aí uns seis meses, um ano? Ou simplesmente não vai dar certo? Eu acho que... Tanto que já tem esses rumores que o Luiz Henrique prefere o A6 de 9. E, realmente, quando o A6 estava de 9 antes da lesão dele, o PSG ficou... Porra, eu caí nesse hype, né? Eu caí. Porra, interessante. Eu falei assim, interessante, 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 entendeu? O Columoni entrou no jogo ontem. Já viu que a movimentação ali... O Vitinha começou a aparecer mais para o jogo. Agora, eu gosto muito do Gonçalo Amos, cara. Independente aí se ele der... Se o estilo de jogo não favorecer ele no PSG. Tem times aí grandes, tops na Europa. Que adorariam ter um cara do Gonçalo Amos. Cara, você botar o Gonçalo Amos. Nesse time do Chelsea, eu garanto 13, 14 gols na Premier League. No mínimo, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Porque ele é um águia dentro da área. Dembélé, cara. Como tá aí no vídeo. Dembélé e os grandes e se... E se finalizasse bem. E se tivesse a tomada de decisão melhor. E se tivesse saudável sempre, né? Cara, quando você vê um Dembélé jogar... Eu fico... Cara, como é que o pessoal fica criticando o Dembélé? Cara, obviamente, cara. Ele começa muitas jogadas bem. E geralmente termina muito mal as jogadas. Isso é algo, cara, que... Ah, você tem que melhorar. É uma probabilidade que o cara tem 26 anos, né, minha família? 26, né? Então... Complicado. Mas, velho, quando ele parte num contra um pra pegar até um contra um, dois contra um, cara, ele é um dos poucos que consegue quebrar a dobra de marcação. Dobra de marcação. Ele quebra. Porque teve uma hora lá que tava... O Magaça e o Jacobs aqui, os dois dobravam nele. E o... E o Dembélé ainda conseguia... Quebrar ali. Você vê, aquele terceiro gol, ele finalizou muito bem. Cara, eu até comentei. Se naquela... Aquela jogada do terceiro gol, geralmente acontece todo jogo do PSG que ele joga. Se ele tiver uma margem de aproveitamento de 35%, 40%, ele é um dos melhores pontas direitos do mundo, velho. Um contra um, finalização, gols. Você tem noção como ele é pouco efetivo? Depois de 12 jogos que ele jogou, que ele participou, 9 de titular, com o primeiro gol. Só que, ó, 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 ó. Gols esperados, 2.40. Ontem que ele fez o primeiro gol. É isso aqui, ó. Se ele fosse mais efetivo, ele seria um dos melhores pontas direitos do mundo. Agora, ele começa muita jogada bem e termina muita jogada mal. A tomada de decisão dele, às vezes, é muito cruel. Se ele melhorar nisso, velho... Porra, mano. Cara, já, ó... Esse time do PSG... Mano, fala pra mim... Se não é um time que, cara... Hakimi, Marquinhos, Skrini, Lucas Hernandes. Olha essa linha de quatro. Todo mundo jogando no que sabe nessa linha de quatro. Olha que moral. Aí você vê o Gart e Emery. O Vitinha que faz um belo coletivo. Aí você tem Mbappé... Vamos botar aqui Columone e Barra Gonçalo Ramos. E o Dembélé. Se todo mundo desse trio ofensivo for efetivo... E o meio campo dessa instância e a zaga não vacilar muito... Esse time é top 4, top 5 da Europa, velho. Tranquilamente. O problema é um time que oscila muito... E é um time, às vezes, que falta aqui e falta inteligência. Contra o Milan eu fiquei puto, velho. Porque, obviamente, eu perdi uma grana. Mas, mano... Dois a zero. Um a zero. É... Dois a zero. É... Um a zero quer dizer... Os caras começam a dar espaço. Ontem, por exemplo, dois a um. Recuou. Baixou a linha. Fez uma linha de cinco ali para marcar a movimentação dos alas do Mônaco. Principalmente ali o Wanderson. Saiu no contra-ataque. Achou uma bola longa. Pegou em linha alta o Mônaco. Três a um. Jogou com inteligência. Jogou no ponto forte. Velocidade. Dembélé. Mbappé. Só falta, eu acho que isso, mais um pouco de consistência. E sustância para o PSG e um time um pouco mais inteligente.